Para ajudar a iluminar as células mortas, este é o limitante que combate as linhas finas e que vai realmente hidratar a pele durante 12 anos. E isso será recolvido. Temos um sistema pró-cumovador que protege e renova, ou seja, protege e direto é proteção frágil. E ajuda a combinar a iluminar. Com estas medidas, este é um sistema paciental para mim. Para limpar melhor a pele, temos a nossa fantástica Skin Vigorate, que é uma escova que vai ajudar a limpar a pele em profundidade. Limpar a pele em mais 85% da pele. E aí www.respiratimple.org Um encontro mayor. São dois dedos para lá, dois dedos para cima. Vamos sorrir. Para quem tem os lábios finos, pode fazer o desenhado fora, acima do nosso lábio para ser maior e aqui embaixo também. Quem tem os lábios grossos faz por dentro e não por fora. Vamos então delinear. Obrigado. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri